Na última terça-feira, noticiamos que um adolescente de 15 anos, suspeito da morte do policial reformado, o sargento Adalberto Santos Filho, foi morto depois de trocas de tiro com a polícia. Aqui, no Jornal do Estado, mostramos o lado da família do jovem que afirmou que ele não estava envolvido no assassinato. Nessa quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública voltou atrás e afirmou que, de fato, o adolescente não teve participação no crime e o verdadeiro culpado foi preso. Acompanhe. Reverson Santos Costa, de 30 anos, foi preso no centro da cidade no momento em que iria se encontrar com o advogado. A delegada que dirigiu as investigações afirma que ele é o suspeito de participar do assassinato do sargento da Polícia Militar, Adalberto Santos Filho. Ele confessou sim, explicou que saiu para roubar e logo após fazer roubar o estabelecimento comercial, uma mercearia, ele percebeu já na saída desse estabelecimento que havia uma outra vítima em potencial, que seria o sargento. O sargento estava sentado na calçada, tinha um celular pendurado no pescoço, então ele se aproximou, percebeu que o sargento estava armado, daí eles entraram em luta corporal e acabou havendo a morte. Ele sabia que se tratava de um policial? Ele desconfiou no momento em que percebeu a arma de fogo. Esse vídeo mostra o momento em que a arma utilizada pelo suspeito no dia do crime foi encontrada num terreno baldio no bairro Rosa Elze. Um revólver calibre .32. Já a pistola do sargento estava enterrada em uma casa abandonada no bairro Tijuquinha. A moto utilizada por Heverson também foi encontrada no mesmo local. A delegada diz ainda que Heverson já foi preso por roubo e por outro homicídio. Agora ele será indiciado por três crimes, latrocínio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Um dia após o assassinato do sargento, policiais do COI realizaram uma operação no bairro Cidade Nova. No confronto, um adolescente de 15 anos teria atirado contra a polícia. Ele foi atingido e morreu a caminho do hospital. O comandante do policiamento, a capital, chegou a afirmar que o jovem teria participado do crime do sargento. Foi reconhecido pelo sobrinho que estava no momento em que ele atirou no tio, o sargento Adalberto. E a ação da polícia militar foi com base em denúncias. E a reação da polícia foi em virtude dos disparos que ele mesmo atirou contra a guarnição. Foram cinco disparos feitos por ele. Já os familiares negaram a participação do adolescente. Foi já chegando invadindo e já foi logo matando ele, atirando. Também só deu três tiros. E acho que fizeram mais coisa a mais, viu? Porque para ele estar numa situação daquela, com o rosto todo cheio de amatoma, cheio todo roxo, quase não dá nem para conhecer a cara dele, o rosto dele. Quando eu cheguei lá, eles já tinham saído, as caminhonetes tinham saído com o corpo dele. O filho da senhora estava armado? Não, estava armado não. Segundo a polícia, ele atirou contra a polícia? Se ele atirou contra a polícia, não. Ele não atirou contra a polícia, não. A polícia foi que atirou dentro de casa, que atirou nele. O filho da senhora chegou a falar alguma coisa a respeito do crime contra o sargento? Não. Isso não aconteceu, essas coisas não. Não foi o filho da senhora? Não. Ele era usuário de droga? Meu filho usava, agora meu filho não tem nada a ver, não, na morte desse policial, não. Isso eu digo ao senhor. Por que a senhora tem tanta certeza? Não é porque ele é meu filho, que eu vou estar encobrindo ele, não, que eu não vou estar encobrindo o erro dele. Porque a senhora tem certeza de que ele não participou? Porque eu sei que não foi ele. Eu tenho certeza que não foi. Porque é tão provado que no dia da coisa desse policial, ele estava em casa mais avó. Foi tão provado que a avó não foi nem para o mercado e ele estava mais avó dentro de casa. Quero justiça, porque não vou deixar para lá, não. Porque não é assim, ninguém... O policial também não quer perder a vida, não, não é isso? Não vai querer perder a vida assim fácil. Durante a coletiva, o delegado-geral da Polícia Civil garantiu que a ação da PM no bairro Cidade Nova não tem nenhuma ligação com o crime do sargento Adalberto. A situação de adolescente, ela desrespeita uma diligência realizada pela Polícia Militar onde ocorreu uma resistência e um confronto. É um fato que não tem nenhuma ligação com essa investigação da Polícia Civil ou com a prisão do Rebson. Esse é o assunto claro para o nosso consultor de segurança pública, Coronel Maurício Unes. Prazer em rever-lo, meu querido amigo. Boa noite, Thiago. Coronel, vamos fazer por partes, como diz Jack, o estripador, né, brincando. Agora, a abordagem feita pela Polícia nesse caso específico, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, Thiago, primeiramente a gente tem que observar qual foi a situação em que a Polícia encontrou esse jovem dentro da sua residência. Se houvera disparo de armas de fogo, conforme é dito no termo de declaração dos policiais, a resistência foi feita pelo outro lado, né, que foi a ação de combater da mesma forma como fora recebido. Entretanto, para que a gente possa dirimir todas as dúvidas referentes a esse caso, somente a realização da perícia. Existem, sim, grandes perguntas, muitas interrogações. Existem. Agora, creio que o momento para discutir quem é que está falando a verdade não é esse. Precisamos ainda termos mais informações para que se possa buscar. Até porque, nesse momento, já surge um novo fato de que a ação não teria a ver com o envolvimento. Ou seja, o que realmente aconteceu? Como chegaram ao menor, né? Como chegaram ao menor, né? Estavam simplesmente fazendo a ação no bairro, na Cidade Nova, descobriram o menor naquela casa. Ou seja, alguém passou uma informação. Então, tudo isso é fato para... são interrogações. Eu acho que é muito precipitado se tirar qualquer juízo de valores, seja em prol da família, seja em prol da ação policial. Vamos ouvir agora, então, a declaração feita pelo secretário de Segurança Pública aqui para o Balanço Geral Segipto sobre este caso especificamente. Tinha uma investigação que estava sendo levada pela Polícia Civil, pela Derof, com auxílio e ajuda da Polícia Militar. O caso foi encerrado. Claro que ainda faltam algumas diligências para serem aglutinadas ao inquérito policial. Em relação ao menor, a Polícia Militar estava fazendo levantamento e o menor reagiu, houve uma reação e a Polícia Militar agiu. Esse menor já tem um histórico complicado. E esse caso está sendo investigado, está sendo tratado no COP. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não podemos falar engano. Claro e evidente que as investigações continuam, tudo vai ser investigado, tudo vai ser esclarecido. Mas são momentos diferentes, são momentos díspares. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Coronel. Eu creio que a colocação do secretário, ela foi uma colocação bem propícia ao momento. Eu acho que são dois fatos diferentes, precisam ser analisados e verificar se cronologicamente existe ou não uma ligação. Se não existe, quais foram as circunstâncias que levaram a polícia a ir àquele local? Quais foram as circunstâncias em que foram encontrados o jovem naquela residência? Então, tudo isso tem que ser apurado. Eu acho que qualquer comentário nosso seria precipitado. Eu acho que o que nós temos é uma grande interrogação que precisa ser analisada, investigada e apurada para que a sociedade tenha, enfim, a verdade dos fatos. O governador Jackson Barreto se posicionou sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Nós estaremos aqui para exigir da Secretaria de Segurança Pública a apuração desses fatos, né? Eu acho que nós temos que fazer um trabalho de outurnamento em defesa da sociedade, mas nós não podemos passar por cima da lei. Sempre no caminho da lei. Há um sentimento de indignação muito grande da sociedade, do próprio governo do Estado, com tanta violência, com tantas vidas inocentes, sem fadas. Mas nós não podemos perder a cabeça, não podemos perder o juízo e não podemos perder de vista aquilo que manda a lei. O governo do Estado vai colocar algum tipo de ajuda para essa família? O que o governo do Estado vai fazer para a família desse homem? Estamos discutindo com a Secretaria de Segurança Pública, não é? Para essa apuração, não apenas para a cobrança, mas para ver aquilo que é devido do Estado para essa família. Bom, o governador falou aí não perder o juízo, coronel, mas é preciso uma ação mais incisiva do governo do Estado. A gente está falando isso aqui todo santo dia no combate à criminalidade, não é verdade? É verdade. Precisamos apoiar as ações da polícia, precisamos apoiar as nossas instituições de segurança, precisamos trabalhar dentro da legalidade. Tudo isso são fatos e são realidade. A realidade que a sociedade clama por segurança pública no dia a dia. Então, para esse fato, eu creio que o momento é aguardar as apurações, porque nós não sabemos o que ocorreu e o que poderá ocorrer. Agora é o seguinte, hein? Eu quero aqui na Câmara 1, por favor, atenção você de Sergipe, atenção você que está nos acompanhando nesse momento, acompanhando o Balanço Geral Sergipe. O Balanço Geral Sergipe, a produção do Balanço Geral Sergipe, obteve hoje pela manhã uma informação exclusiva de que o rapaz, né, vamos tratar ele como rapaz, que se apresentou, se dizendo o principal acusado pela morte do policial militar reformado, disse hoje pela manhã, em um depoimento na sala, né, que fica especificamente na delegacia plantonista, disse que o culpado pela morte do policial militar é o menor de nome Bruninho. Atenção, reviravolta no caso do crime do policial militar. Informações exclusivas nos chegaram hoje pela manhã, vou repetir para ficar muito bem claro. Agora a coisa, ninguém sabe em quem acreditar, foi o menor, foi o rapaz que se apresentou, afinal de contas, quem está com a verdade? Eu vou repetir, na sala de custódia da delegacia plantonista, o rapaz acusado como o principal assassino do policial militar, disse que ele estava apenas pilotando a moto e que o principal, que o rapaz, o menor, teria de fato assassinado o policial militar. Essa é a informação que nos chegou hoje pela manhã, e aí, Coronel Maurício Yunis, pelo amor de Deus. Eu creio, Tiago, que conforme disse anteriormente, é o momento de muita cautela, é o momento de se investigar, de se apurar os fatos para que a gente possa saber realmente o que ocorreu. Eu acho que todos que estão nos assistindo querem a verdade, assim como eu, assim como você, precisamos chegar. E mais do que nunca, se precisa do auxílio da perícia técnica, que ela tem essa capacidade, a nossa perícia tem a capacidade de apurar, de levantar os fatos, de reviver o que ocorreu e saber onde essa pessoa passou todos os momentos e se chegar à verdade. Vamos aguardar todas as investigações, acreditamos que as instituições todas devem buscar a verdade, que é o melhor fato para esclarecer. Vamos deixar uma interrogação nesse caso e não vamos apresentar culpados nem inocentes. Vamos deixar que a justiça seja feita, mas com as apurações devidas. Vamos acompanhar o caso e vamos cobrar a verdade para que você que está em casa nos acompanhando nesse momento possa ficar sempre muito bem informado, que é o papel do Balanço Geral Sergipe. Coronel Maurício Yunis, ótimo final de semana. Bom final de semana. Juízo aí, confeste o verão, viu? A gente se encontra na segunda-feira, tá?